Estou todo para lá e a gente vai ali ao treinar de fazer a nossa cena. Precisamos de 1500 de scrap. E para fazer a tier 3 e para aprender a armor ator para meter mais. É por causa dos gráficos, é uma arma. Ai 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 ai. O que é aquilo? Trunques que só aprendes com profissionais do YouTube. Trunques que só aprendes com profissionais do YouTube. É isso aí ou o que eu posso? O que é isso? Tchau. Eu acho que é um ato. Tenho aqui um. Traz uma sarma. Traz uma o que? Uma sarma semi-automatic. Que a gente vai para um ciclo, pode ter place. Uma menina, brincar com uma menina. Uma menina. Seu pedófilo. Uma vez abriu uma lata destas no carro. Carguei-lhe o carro todo. Qual que é as balas disso? Essas que estão ai. 128? Não, 556. Tipo 128 é o stack. A bala é 556. Não precisas de trazer o stack inteiro. Terás tipo metade. Não trazem um inteiro. Que tu após a tempos velhos. Tempare. 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 05256. Sim, não tempare. Excife. Em 1h. Então, 5, 5, 6. bunkitting. Em 2h. Neste为什么 que falaste assim. Certo, não sei. Vant generosity. Agora cara, obrigado. Isso mesmo, né? É pessoal, não tem likes. Ok, não sei. A porta na cabeça Mandei uma cacetada na cabeça do cavalo que caiu logo para o lado Olha E virou uma caixa, olha lá Virou uma large wooden box Tás a ver is puto Queres de fingir Ehehehe Ehehehe Anyways, siga F*** o máximo com uma F*** 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 Hey, 16, no score F*** F*** Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tens de ter cartão verde e cartão azul para fazer isto. Foda-se, está todo lagado, caralho. Depois metes aqui o fuse nesta cena, ligas e vens. Aqui é o cartão verde. Aqui em cima é o cartão azul. Aqui. Esta sala é o lucro. Olha aqui, anda cá. Aqui em cima. Anda. Tens aqui estas três. Tens aqui. Para uma volta. Tens aqui. Um cartão. É o cartão verde. Ok, não precisa da pau ele rico. Agora, vamos dar uma volta a isto. Tens aqui. Tens aqui. Estamos agora a fazer o treinart. Olha, tivemos uma sorte com o timing do caralho. Então tiraram-me o fuse. Então. Vamos entrar a arrancar agora o resto, por que como é que isto corre? E eu? Está bem Acho que esta é específico Já provava aquele beirão antes foi? Vai buscar? Ali IA o ciclador Ei, ei, ei Estou só a apanhar o loot Que vai ali àquela casa Eu vou aqui a esta carruagem Tens um beirão especial lá, Scott. E há 100 anos de reserva. É deficiente. É deficiente, é. O beirão. É 100 anos, puta. Marca nem tem 100 anos. Olha aí. Ah, olha só 100 anos. Putz, 100 anos é porque é feito novinho, tem para aí uns meses. Ahn? É 100 anos é porque tem para aí menos de um ano. Olha, licor beirão de honra. Eu vi, nem isso. Não, não, não. 940 não faz, Scott. Mas um creiozinho que cresce em Mildon já foi de 30 anos de marcas. É, não. É um creio de que eu não conheço. Até que vocês têm uma creio de que eles têm. A gente pensa que o Porto tinha mais de 40 anos de estados mais pequenos. É, acho que o fato da minha taxa é de 30 anos. Ah, ok, então, mas isso é de 30 anos de gasto, então, o que é de 30 anos de estados? É de 30 anos de estados que eles têm de 30 anos de 60 anos de estados de pessoas, Põe um revolver cast Põe um revolver cast Vou reciclá-lo foda-se Não façam barulho Já está aqui gente Já está aqui gente Já reciclo Sou eu sou eu Foda-se acertaste E tu as estás no costa Foda-se 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 Já estou a abrir o rast Não sei se caes reciclá-lo Não vou ajudar Foda-se 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 Fico com os ovos Você está bem? Acordaste? Aqui a prova Apanhei aquelas windows Que é tipo... Window? É tipo tudo em ferro, mas tem duas aberturas na vertical Não podes fazer ele Tem que fazer o nosso ele Tem que fazer o nosso piso dele Já li uma caixa Já vi Fiquei cá dentro Tão puto, nem se não dá diferença Tô ai com 100 FPS Com a minha torre Tem água Com a minha torre Com a minha torre Com a minha torre Com a minha nova Com a minha torre Termina logo Com a minha torre Lá tem apenas Calma, calma, calma Com a minha torre Vi Com a aomma Autorando! Ah, auto-run não Olha um gajo de cavalo, olha um gajo de cavalo Está aqui, está indo Está subindo ali, está A-S Eu vou dar o lago todo por causa da merda do chaval, mano A-S? Estava A-S, já, cavalo Está atrás de ti, mano Estava para ali Estava A-S O Hino de fudente, caralho Está a saber? Que lag de merda, meu Eu só pego o chi-fau Porra que ela se cumpre desta arma? Eu vou tentar fazer um monte de LV Tem o what? Merda tu tá, caralho É isso que vai te dar problema Onde é que estás? Puto, do nada o PC desligou-se Ah fuck, eu hoje estou mal adiçoado Tens a fonte de alimentação repetida Tens a fonte de alimentação Isto é outra torre Não sei mano, devido aguentar, não coloquei a cena Não sei, não sei Coloca a fonte de alimentação Mas peraí Não sei E aí E aí Para maquia assim Palavante Eu posso ir E aí 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 Fora desse E aí E aí E aí E aí Okay E aí o 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 i didn't mean to do this o 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